Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos fazer essa tarefa aqui. Complete a tabuada de multiplicar. Vejamos, 1 vezes 1 é igual a 1. Eu vou colocar bem aqui. Na verdade, todo número vezes 1 é ele mesmo. Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a espessura do pincel. Pronto. 3 vezes 1 é igual a 3. 4 vezes 1 é igual a 4. 5 vezes 1 é igual a 5. 6 vezes 1 é 6. 7 vezes 1 é 7. 8 vezes 1 é 8. 9 vezes 1 é 9. 10 vezes 1 é 10. Multiplicar por 1 é muito fácil, não é verdade? Agora, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 2 é 8. 5 vezes 2 é 10. 6 vezes 2 é 12. 7 vezes 2 é 14. 8 vezes 2 é 16. 9 vezes 2 é 18. 10 vezes 2 é 20. Agora, vamos começar com o 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 3 é 15. 6 vezes 3 é 18. 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 3 é 24. 9 vezes 3 é 27. 10 vezes 3 é 30. Com o 4 agora, 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 4 é 20. 6 vezes 4 é 24. 7 vezes 4 é 28. 8 vezes 4 é 32. 9 vezes 4 é 36. 10 vezes 4 é 40. Com o 5 agora, 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 5 é 10. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 5 é 20. 5 vezes 5 é 25. 6 vezes 5 é 30. 7 vezes 5 é 35. 8 vezes 5 é 40. 9 vezes 5 é 45. 10 vezes 5 é 50. Agora a tabuada do 6. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 6 é 18. 4 vezes 6 é 24. 5 vezes 6 é 30. 6 vezes 6 é 36. 7 vezes 6 é 42. 8 vezes 6 é 48. 9 vezes 6 é 54. 10 vezes 6 é 60. Tente ir falando junto comigo, ok? 1 vezes 7. 7. 2 vezes 7 é 14. 3 vezes 7 é 21. 4 vezes 7 é 28. 5 vezes 7 é 35. 6 vezes 7 é 42. 7 vezes 7 é 49. 8 vezes 7 é 56. 9 vezes 7 é 63. 10 vezes 7 é 70. Tabuada de multiplicar do 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. 10 vezes 8, 80. Tabuada de multiplicar do 9. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. 8 vezes 9, 72. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 9, 90. Tabuada de multiplicar do 10. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 10, 50. 6 vezes 10, 60. 7 vezes 10, 70. 8 vezes 10, 80. 9 vezes 10, 90. 10 vezes 10, 100. É isso aí. Terminamos a nossa tabuada de multiplicar. É sempre bom lembrar que a prática leva à perfeição. Para poder lembrar das coisas, a gente precisa praticar constantemente. Realize cada multiplicação. Vamos lá. 25 vezes 25. 5 vezes 5 é 25. Eu deixo o 5 do 25 aqui. O 2 vem para cá. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2 é 12. Aqui está. Coloco um zero aqui para organizar. Agora vamos começar com o 2. 2 vezes 5 é 10. Eu deixo o zero do 10 aqui. 1 do 10 vem para cá. 2 vezes 2 é 4. Com mais 1 dá 5. Eu escrevo aqui e faço agora uma adição. Você vai me dizer que 5 mais zero é ainda 5. 2 mais zero é ainda 2. 1 mais 5 é 6. O resultado aqui é 625. 36 vezes 36, professor. Vamos lá. 6 vezes 6 é 36. Deixo o 6 do 36 aqui. O 3 vem para cá. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 3 é 21. Eu escrevo bem aqui. Coloco um zero aqui para organizar. Sempre tem esse zero aqui para organizar. 3 vezes 6 agora é 18. Deixo o 8 do 18 aqui. O 1 vem para cá. 3 vezes 3 é 9. Com mais 1 dá 10. Aqui está. Coloco um traço aqui. Faço agora uma adição. 6 mais zero é ainda 6. 1 mais 8 é 9. 2 mais zero é ainda 2. E aqui temos apenas o 1. Nosso resultado é 1296. Agora é essa multiplicação. 47 vezes 47. 7 vezes 7 é 49. Fica o 9 do 49 aqui. O 4 vem para cá. 7 vezes 4 é 28. 28 mais 4 é 32. Coloco bem aqui. Ótimo. Coloco aquele zero para organizar. 4 vezes 7 é 28. Deixo o 8 aqui. E o 2 do 28 vem para cá. 4 vezes 4 é 16. 16 mais 2 é 18. Que eu escrevo bem aqui. Agora é só fazer uma adição. 9 mais zero é 9. 2 mais 8 é 10. Fica o zero do 10. O 1 vem para cá. 1 mais 3 é 4. 4 mais 8 é 12. Deixo o 2 do 12 aqui. O 1 vem para cá. 1 mais 1 é 2. Nosso resultado é 2209. Vamos agora fazer 58 vezes 58. Faça você primeiro. Confira agora. 8 vezes 8. 64. Deixo o 4 do 64. O 6 vem para cá. 8 vezes 5 é 40. 40 mais 6. 46. Bem aqui. Terminei com 8. Coloco o zero aqui para organizar. 5 vezes 8 é 40. Deixo o zero do 40 aqui. O 4 vem para cá. 5 vezes 5 é 25. 25 mais 4 é 29. Aqui está. Faço em seguida uma adição. 4 mais zero é 4. 6 mais zero é 6. 4 mais 9 é 13. Deixei o 3 do 13 aqui. O 1 vem para cá. 1 mais 2 é 3. Nosso resultado é 3.364. Agora vamos fazer a multiplicação. 69 vezes 69. 9 vezes 9 é 81. Fica o 1 do 81 aqui. O 8 vem para cá. 9 vezes 6 é 54. 54 mais 8 é 62. Que eu escrevo bem aqui. Coloco o zero aqui para organizar. 6 vezes 9 é 54. Eu deixo o 4 do 54 aqui. E o 5 vem para cá. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 5 é 41. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma adição. 1 mais zero é 1. 2 mais 4 é 6. 6 mais 1 é 7. E aqui temos o 4. Nosso resultado é 4.761. 74 vezes 74. 4 vezes 4 é 16. Fica o 6 do 16 aqui. 1 vem para cá. 4 vezes 7 é 28. 28 mais 1 é 29. Que eu escrevo bem aqui. Coloco o zero para organizar. 7 vezes 4 é 28. Fica o 8 aqui. Vem 2 para cá. 7 vezes 7 é 49. 49 mais 2 é 51. Que eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma adição bem tranquila. Acompanhe. 6 mais zero é 6. 9 mais 8 é 17. Fica 7 aqui. Vem 1 para cá. 1 mais 2 é 3. 3 mais 1 é 4. E aqui temos apenas o 5. Nosso resultado é 5.476. Vamos treinar a adição? Determine a soma em cada caso. Vamos começar aqui pela ordem das unidades. 4 mais 8 é 12. 12 mais 3 é 15. 15 mais 9 é 24. Eu deixo o 4 do 24 aqui. O 2 vem para cá. Acompanhe comigo. 2 mais 2 é 4. 4 mais 4 é 8. 8 mais 9 é 17. 17 mais 3 é 20. Eu deixo o 0 do 20 aqui. O 2 do 20 vem para cá. Agora, 2 mais 5 é 7. 7 mais 7 é 14. 14 mais 9 é 23. 23 mais 0 é 23. Deixo o 3 do 23 aqui. O 2 vem para cá. Vamos lá? 2 mais 3 é 5. 5 mais 6 é 11. 11 mais 3 é 14. 14 mais 1 é 15. Nosso resultado é 15.304. Espero que você tenha acertado. Lembrando que temos aqui unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. É com isso que a gente está trabalhando. Vamos lá? 9 mais 7 é 16. 16 mais 5 é 21. 21 mais 9 é 30. Fica o 0 do 30 aqui. O 3 do 30 vem para cá. Agora, 3 mais 3 é 6. 6 mais 3 é 9. 9 mais 9 é 18. 18 mais 2 é 20. Fica o 0 do 20 aqui. O 2 do 20 vem para cá. Agora, 2 mais 2 é 4. 4 mais 1 é 5. 5 mais 3 é 8. 8 mais 4 é 12. Fica o 2 do 12 aqui. O 1 do 12 vem para cá. Agora, 1 mais 4 é 5. 5 mais 4 é 9. 9 mais 4 é 13. 13 mais 7 é 20. Então, nosso resultado é 20.200. Resultado do item A, 15.304. Eu espero que você tenha acertado. Se você acertou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Vamos treinar subtração com put cada diferença. Eu vou utilizar aqui o método de pedir emprestado agrupando os algarismos. Você vai entender. De onde tem 0 unidade, eu não vou retirar 5 unidades. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses algarismos aqui. Então, eu tenho aqui 200 dezenas e 0 unidade. Bom, 200 dezenas eu vou tirar uma. Vai sobrar aqui apenas 199 dezenas. A dezena que eu retirei vale 10 unidades. Eu vou colocar bem aqui e vou fazer a subtração. Agora, em vez de trabalhar com o número 2000 escrito assim, vamos lembrar que 2000 é 1990 mais 10 unidades. 10 tira 5, fica 5. 9 tira 4, fica 5. 9 tira 3, fica 6. 1 tira 1, fica 0. Nem preciso colocar o 0 aqui. Nosso resultado é 655. Agora, vamos fazer essa subtração aqui. Beleza? Vamos lá. De onde tem 2 unidades, eu não vou retirar 9. Eu posso pegar emprestado aqui do vizinho. Vou tirar 1 daqui. Aqui fica 0. 1 que eu tirei daqui é uma dezena, né? Vale 10 unidades. Como aqui eu tinha 2, ficamos com 12. 12 tira 9, fico com 3. Agora, aqui eu tenho só 0. Como é que eu vou tirar 9? Eu não tiro. Pega o emprestado aqui do vizinho, né? Aqui tem 2 centenas, eu vou deixar só 1. 1 centena que eu retirei daqui vale 10 dezenas. Como aqui eu tinha 0 dezenas, eu passo a ter 10 dezenas nessa ordem. 10 tira 9, fica 1. Aqui, 1 centena, como é que eu vou tirar 9, né? Pega o emprestado do vizinho. Aqui eu tenho 1 unidade de milhar. Eu vou tirar, vai ficar 0. Uma unidade de milhar que eu tirei daqui vale 10 centenas. Como aqui eu já tinha 1 centena, eu vou passar a ter 11 centenas. Aí, 11 tira 9, fica 2. De onde eu tenho 0 unidade de milhar, não tem como eu tirar 9. Vou pedir emprestado daqui. Aqui eu tinha 3, passo a ter 2. 2 o quê? Dezenas de milhar. Uma dezena de milhar é 10 unidades de milhar. Como aqui eu tinha 0, passo a ter 10. 10 tira 9, fica 1. E aqui, 2 tira 1, fica 1, tá bem? Então, o nosso resultado é 11.213. Eu espero de coração que você tenha acertado. Se acertou, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Agora, vamos treinar divisão. Calcule cada quociente. Quociente é o resultado de uma divisão. Vamos lá? Bom, aqui temos 6.535, a gente quer dividir em 5 partes iguais. Começo olhando para o primeiro algarismo. 6 já é maior do que 5. Começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5, dá pertinho de 6, sem passar? Você sabe que é 1. Uma vez 5 é 5. Escrevo aqui, faço uma subtração fácil, já que 6 menos 5 é 1. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 5 aí, formou-se o número 15. E eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5, dá pertinho de 15, sem passar? É claro, você conhece a tabuada. Você sabe que 3 vezes 5 é igual a 15. Pode dar igual, só não pode passar. Aí eu faço uma subtração. 15 menos 15 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí, formou-se 0, 3. O 0 à esquerda eu ignoro. Penso apenas no 3. E faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5, dá pertinho de 3, sem passar? Você sabe que uma vez 5 é 5, que já passa de 3. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 5 é 0. Escrevo aqui, faço uma subtração fácil. 3 menos 0 é ainda 3. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formou-se o número 35. E eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5, dá pertinho de 35, sem passar? Você sabe da tabuada que 7 vezes 5 é igual a 35. Escrevo bem aqui, faço a subtração. Não sobra nada. E agora? Não tem algarismo visível para baixar. Não sobrou nada. Acabou. O quociente exato é 1.307. Vamos fazer agora essa outra divisão. 15.463 dividido por 7. Bom, 1 é menor que 7, ainda não começo. Vou começar com 15, né? Qual o número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 15, sem passar? Você sabe que 2 vezes 7 é 14. 3 vezes 7 é 21, que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 7 é 14. Escrevo aqui e faço aquela subtração fácil. 15 menos 14 é 1. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 4 aí. A gente já sabe que 2 vezes 7 é igual a 14. Pode dar igual, só não pode passar. Então, mais uma vez, temos o 2 bem aqui. 2 vezes 7 é 14. E aqui está, faço em seguida uma subtração. 14 menos 14 é 0. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Sempre que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 6, sem passar? É claro que uma vez 7 é 7 que passa. Então, o número procurado é o 0. 0 vezes 7 é 0. Aqui está. 6 menos 0 é ainda 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aí. Formou-se o número 63. Eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 7, dá pertinho de 63, sem passar? Você sabe a tabuada, você sabe que o número é o 9. 9 vezes 7 é 63. Ah, aqui está. Faço em seguida uma subtração fácil. 63 menos 63 é 0. Não tem algarismo visível para baixar. Não sobrou nada. Acabou. Na divisão de 15.463 por 7, o quociente exato é 2.209. Na divisão de 6.535 por 5, o quociente exato é 1.307. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!